Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por som e acessórios automotivos na internet. Trouxe pra você aqui o kit de moldura 2DIN da OROC. Esse vai atender os veículos a partir de 2015. Esse kit de moldura aqui vai deixar o interior do seu veículo muito mais estiloso. E olha que legal! Esse aqui é pra fazer o acabamento do painel aí, pra você que já tem o seu multimídia, pra você que já tem o seu DVD 2DIN, o seu MP5, enfim, ele vai fazer o acabamento. Então ele vai atender os padrões tanto chinês como japonês, porque ele já acompanha esse aro aqui pra poder fazer o acabamento tanto chinês como o acabamento japonês. Então o kit é composto pela moldura, esses dois outros acessórios aqui também, que já faz parte do item de instalação. Então, essa moldurinha aqui que eu já havia mostrado antes, o chicote de alimentação pro aparelho e o chicote de antena. Porque muitas vezes você precisa da moldura, você encontra a moldura e tem dificuldade de encontrar os chicotes. Então aqui você já vai com o kit completo. Moldura e os dois chicotes. Chicote de alimentação do som e o chicote específico pra antena. Então eles já são chicotes plug and play. Aqui a moldura de acabamento, também conhecida a moldura como contra frente, né? Como você pode ver, ela tem um brilho aí porque ela é black piano. Então super bonita, bem delicada, né? Que precisa fazer o acabamento perfeito pra deixar o seu painel aí impecável com o seu aparelho. Afinal de contas, né? A sua oral que merece o melhor. E Novoom trabalha só com produtos de altíssima qualidade. E aqui está o kit. Eu vim fazer um review rapidinho. Os encaixes são perfeitos. E eu tenho certeza que você vai gostar. O kit vai facilitar muito a sua vida. Então faça seu pedido. Curte o nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal. Pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo.